Música C'est mon l'unité, que ça m'a apprécié La communauté, que ça nous crée à son côté La liberté d'expiner, que c'est vrai que m'a pas déclicoter C'est mon l'unité, que ça m'a apprécié La communauté, que ça nous crée à son côté La liberté d'expiner, que c'est vrai que m'a pas déclicoter Euuh, les nascent travail hier Même si la file est due Como diz o professor, bem que se lhe tire o malestia Nena bomba-se, ela quer bonger, deveこん e avançar na paix Nena te plane pa, Nena te decone pa Nena te diz o if, Nena te diz cela Mestre, o seja, tu faz l'entendre dos bandos bla bla Não vai um banho, não vai Cê-mo unidade, tame me apreciar A comunidade, se enlouça a seu coté Na liberta é exprimida, só vai me parlar a seu coté E o mundo unido, isso me aprecia A comunidade, nos coisões são causadas A diversidade sumer e isso não é pra dar 6 côtés E, desroqueza na col, tem que não há o monofole Não há preciso ir em metropole, CI Para ter o protocolo, para ter o bom rol Se voar lá, nós temos os molos Mas nesse caso, não há problema para um voo A última solução, sautem na mer A última vez que não há qualquer Lá, você não há para um voo Lá, você não há problema das o que isso acontece Pois é, meu dignidade, seu amizão é aprecia A comunidade, no que nos coisões são causadas A liberdade de sfeira é, assim não há pra dar 6 côtés Ui, ui, seu nome de luta, seu amizão é aprecia A comunidade, no que nos coisões são causadas A liberdade de sfeira é, assim não há pra dar 6 côtés Ok, dem, que nósこんな microfone São de 23 anos Vivi a Demoche Cê é de la musica Da Miss Moana Ok dem Biro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma